E aí Clashers, nossa Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos de volta na minha conta principal aqui do Clash Royale Vocês tão vendo aqui, tá top demais E é claro, estamos ao vivo no Facebook Vocês tão vendo aqui o layout meio doido Aqui embaixo tem aí o chat da rapaziada O chat da rapaziada que tá trocando ideia lá no Facebook ao vivo, agora, agora, agora Rapaziada, inclusive vocês tão aí no chat, manda muito Hashtag vem pra live E pra galera do vídeo também vir pra live, beleza? Interajam aí que eles vão ver no vídeo, seu nome vai aparecer lá Bom, e se você quer aparecer na live, no vídeo O link pro canal do Facebook de lives tá aqui na descrição O primeiro link, clica lá, já vai pra lá, curte a página pra não perder nenhuma live E é claro, gravações de vídeos aqui pro canal também, beleza? Então é isso, mano Bom, hoje é o seguinte, estou aqui na minha conta principal com 5.795 troféus 5 troféus pra 5.800 Estamos muito próximo aqui, ó Da Liga Campeão, que é 6.000 Eu já cheguei na Liga Campeão, eu cheguei a 6.007 troféus Deixa eu ver, 6.002 troféus Então pra mim aí, vai estar próximo também do meu recorde 6.002 troféus no meu recorde Eu quero tentar bater, né? Pra isso a gente precisa começar a ganhar E ganhar bastante, mano Eu tô vindo aqui com um deck Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Um deck que tá dando muito bom, ó Eu fiz algumas mudanças Eu ganhei as últimas aqui, as últimas partidas Eu fiz algumas mudanças E a gente tá aí muito bem Ah, deixa eu até ver aqui, ó Acho que a gente ganhou aqui bastante com as últimas Com esse último deck, ó A gente tá com uma porcentagem muito grande de vitória Aqui era desafio, aqui era desafio Então, ó 1, 2, 3, 4, 5 De 5 eu só perdi uma Então tá muito bom Tá funcionando muito bem Eu troquei em live também com a galera E deu muito bom O deck é esse aqui Golem, Bebê Dragão, Bruxa Sombria e Lenhador com Mega Serve E aqui vem as mudanças Ao invés de guardas eu botei Tornado Ao invés de Tronco eu botei Flechas Porque tem muita horda E ao invés de Foguetão eu botei Relâmpago E tá funcionando demais, galera Tá funcionando muito Além disso, temos também a loja A loja muito premiada E a loja muito boa Vamos abrir esse baúzinho aqui Que tá bom Baúzinho de prata Vamos ver o que vai dar aqui Porquinhas E também Espírito de Gelo, beleza Ganhamos um ouro a mais aqui Eu compro sempre tudo que tá aqui Pra poder ganhar as estrelas Os poderes estelares aqui Pra aumentar o nível, os pontos estelares Então eu consigo comprar aí Pra poder utilizar eles no futuro também E tem, é claro, um baú lendário Um baú lendário não pode se deixar passar, né Vamos então abrir esse baú lendário Mas antes eu vou jogar uma partida Pra tentar bater 5.800 E na volta a gente abre o baú lendário Nesse tempo você comenta aqui embaixo Qual a carta que você acha que vai vir nesse baú lendário Não pode comentar depois que viu, hein Cuidado, não vacila, hein Bom, vamos lá então Vamos jogar uma partida aqui Enquanto não abre outro desafio O desafio do Estratégia do Cemitério Eu já fechei ao vivo no Facebook também Então não tá lá, tá vacilando, hein Bom, vamos lá então Pra partida e na volta a gente vai pro baú Pra ver se você acerta, beleza? Então é isso, partiu Partida, vamos lá E vamos lá então Contra o Elbarto do Fraternidad Vamos pra cima Vamos ver o que vai dar aqui, hein, rapaziada Bora, partiu, hein Ó, eu não tenho o meu A minha tropa daquele lado Vamos tentar ver se a gente consegue começar com o Golem Se ele vier pelo outro lado Eu não tenho o Tornado Isso pode me atrapalhar um pouquinho Pode ser um deck espelhado Pode ser um deck espelhado Então vamos ver como vai ser aqui O que ele tem Que eu tenho também Quem vai levar vantagem, hein Vamos ver Deck espelhado é de Golem, hein Hum, deck espelhadão de Golem Vamos botar aqui nosso Nosso Mega Servo também Pra já ajudar também ali a destruir tudo Vamos ver se dá bom ali Vou botar meu lenhador aqui na frente Pra tentar ver se a gente consegue passar milhão lá Acabamos ali com as tropas deles Graças a Deus, deu muito bom Vamos passando agora Olha o nosso lenhador O que vai acontecer com o nosso lenhador Ele vai bater bastante ali Tá dando muito dano Enquanto isso a gente vai dando dano ali também Com o nosso Mega Servo Conseguimos bater bastante, hein, galera Conseguimos bater bastante Vamos bater aqui com o nosso Bebê Dragão Tentar ver se a gente consegue se livrar ali, ó Das tropas Tá ali Opa, acabamos ali Beleza Conseguimos Conseguimos ali nos livrar das tropas dele Só com o Bebê Dragão E ele vai partir pro contra-ataque Vai ter que botar alguma coisa Senão vai tomar dano Tomou dano, ela aceitou Eu vou botar mais um Golem aqui Mais um Golem ali Ele colocou também o Golem Agora ele mostrou que ele tem realmente o Golem A gente agora vai precisar segurar o Golem dele Enquanto a gente tenta um contra-ataque, né Vamos ver se a gente consegue ali A vantagem nesses confrontos é muito importante O bom é que eu tô com um Tornado, né Tornado ajuda muito nesses confrontos também Vamos ver se vai dar bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui o que vai pegar Vamos lá Tá indo ali com tudo Eu vou puxar ele pra ativar a minha Torre do Rei Enquanto isso o Mega Servo vai pra lá, ó Vamos lá Vamos tentar puxar aqui pra Torre do Rei Vamos ver se a gente puxa Puxou Estourou na Torre do Rei Vamos pra cima ali com tudo Meu amigo, já vamos quase levando aquela Torre Olha quanto dano a gente botou Derrubamos a Torre Derrubamos a Torre Estamos numa vantagem muito bacana Vamos aí conseguir destruir tudo Todas as tropas dele E agora ele colocou Corredor, mano Corredor com Golem? É sério isso? Que isso, mano? O que que tá pegando, mano? O que que tá pegando, mano? Colocou o Golem ali Vamos colocar o Golem avançadão aqui Pra ver o que dá pra fazer Será que de repente a gente consegue até Botar mais uma Coroa lá, hein? Vamos ver Vamos ficar de olho Pra ver se consegue isso daí, hein? Vamos ver Vamos ficar de olho Vou botar aqui agora O nosso Lenhador aqui desse lado Pra poder ajudar também a bater Vamos também Puxando ali, ó Agora a gente puxa aqui Tudo pro meio Tudo pro meio Pra tentar dar dano ali em tudo Bebê Dragão Batendo ali também No nosso amigo ali No No Corredor E com isso Acho que a gente consegue ali Ficar tranquilo Com 10 segundos Pra acabar o jogo Não vai ter muito como ele fazer Muita coisa não, viu? Vamos lá Botar o Lenhador aqui na frente Já foi E aí o Corredor chega ali Direto pra morte Ali não vai ter não Já foi Primeira vitória E conseguimos Bora mais uma Pra tentar conseguir Vamos ver Vamos ver 29 troféuzitos Faltam 3 ainda Porque a gente teve aquele Pequeno Fora da curva Vamos lá então Mais uma Agora pra bater 5.800 Só vamos, rapaziada Vamos lá então 5.800 e 35 Ali Vamos que vamos então Esse aqui vai dar Pra passar de troféu Se a gente ganhar Vamos lá Vamos lá Botar aqui minha bruxa Vamos ver o que vai dar Não tenho nada pra rodar deck Vai ter que ser com a bruxa mesmo Então Vamos ficar de olho aqui Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer Aqui Botar um Lenhador ali Pra poder ajudar A destruir ali Beleza Bebê Dragão aqui Pra poder juntar tudo E dar o dano ali Que a gente precisa E acabar Com aqueles Mega servos Olha lá o Lenhador Passando a milhão Lenhador passou a milhão Deixou a fúria ali O bebê Dragão Vai na fúria E vai dar dano Lá naquela torre Se não colocar nada Teve que gastar Não é bobo nem nada Você é louco Perder aí a torre E tomar um dano Nessa torre aí Não ia ser nada agradável Não é nada agradável Vamos ver se vai dar Pra puxar ali Vamos puxar pra trás Eu não quero correr risco Nenhum De tomar dano De um De um balão Como ele gastou Tá ok Não tem problema nenhum Vamos lá Vamos de golem Agora que agora o bicho pega Ele tá com o balão Ele tem balão O ataque dele O principal ataque dele Pode ser balão Ele acho que deve ser um deck De balão cycle Vamos ver se vai ser Isso daí mesmo E vamos tentar aí Levar a melhor Neste confronto Vamos lá Vamos ver o que vai aparecer aqui Já tem ali Já botei a bruxa ali Também Vamos botar o alenhador Ali na frente E vamos pra cima Eita danado Precisava ali do meu Do meu relâmpago Não vai ter o relâmpago agora Não tem problema Fazer o que Vamos de flechas ali na frente Pra poder acabar Com aqueles servinhos também Já foi pra cima Com tudo ali A bruxa vai pra torre Olha o dano Que a gente vai dar Naquela torre Aquela torre Já foi pro famoso Belelé Olha quantas estrelas chegando Valeu Thiago Sávio mano Obrigado aí de coração Molecote Tamo junto Você é zica irmão Thiago Sávio Obrigado Eduardo Souza Também compartilhou aí A live Enquanto vocês estão vendo o vídeo A galera tá na live aí Compartilhando Ajudando Tá muito show de bola Bom vamos lá de novo Vamos pro outro lado agora Que agora o bicho pega Já estamos muito bem Opa 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 Vamos botar aqui o bebê dragão Agora aqui Pra dar o dano Que a gente precisa E o tornado pra puxar né Tornado pra puxar ali Porque senão vai dar ruim Não pode não Não pode não Vamos lá bebê dragão Boa Acabamos ali com tudo Conseguimos ali Vamos de lenhador do outro lado Ver se a gente consegue Dar um dano lá também Sim É não deu o dano Que a gente esperava Mas tá bom Não tem problema não Vamos lá Vamos agora com a bruxa Aqui desse lado Ele vai pro outro lado mesmo Então vamos Então vamos Não tem problema Vamos lá então Flechas aqui em cima de tudo E aí a gente vai Tentar aqui dar dano Com o que precisa Vamos lá Vamos pra trás ali Vamos pra trás ali Puxa pra trás Bebê dragão Tem que travar aquele balão ali Travamos o balão Beleza Conseguimos ali O dano que a gente esperava Tá muito próximo De conseguir bater aí a meta Vamos lá então 10 segundos Mandar beijinho de coração Aqui pra ele Beijar a taça Vamos gritar pra caramba Porque Conseguimos enfiar a cara no bolo É mais ou menos essa a ideia aqui Muito bom Conseguimos Bater palma pra ele Porque agora deu certo E conseguimos Finalmente Ganhamos 33 troféus E com isso 5.830 troféus Com isso Alcançamos mais uma meta 10 cartas épicas A gente vai coletar Coletando aqui ao vivo Executor Já tá no máximo Não tem problema Mas agora já tá mais perto Aí 170 troféus Pra chegar aos 6.000 troféus Bom Como prometido aí Eu vou abrir aqui Esse baú do rei lendário Baú lendário Se você achou aí Que vou ganhar tal lendária Tipo Bruxa Sombria Eu vou chutar Lava Round Vamos ver o que vai ser Não abri ainda Eu vou chutar Lava Round Vamos ver o que vai vir Bom Vamos lá então Vamos ver se você acerta Eu vou dar uma olhada nos comentários Partiu 500 gemas É agora Um abraço Já foi E LENDÁRIA Spark Mano Ganhamos Spark 14 barra 20 Spark Zica da balada Quem disse Spark Acertou Mano Eu vou confirmar Vou dar coração pra todo mundo Bom É isso Conseguimos então Ganhar uma carta lendária Conseguimos aí com este deck aqui Este deck aqui muito top Muito OP Chegar aí a 5.830 troféus Que é um deck bom pra chegar bastante alto Nos troféus Este deck aqui Tá muito bem Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido este vídeo Se você curtiu Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E é claro Divulga para os amigos Temos live no Facebook O canal está aqui na descrição Primeiro link ali Só vai lá Que sempre tem lives De qualidade para você Beleza? Então é isso galera Tamo junto É nóis Um abraço Falhou FIRE FIRE Tchau, tchau.